Para você olhar, o futuro estará em nossas mãos Prepare-se, o filme vai começar! Este poderia ser o quarto de qualquer menino, mas acontece que ele pertence ao menino chamado Christopher Morgan. E como a maioria dos meninos, Christopher Morgan tem bichinhos de peduça para brincar. E juntos, já tiveram muitas aventuras incríveis num local encantado chamado... ...Nós!